Fala pessoal, o Malto do Exino aqui e vamos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu irei fazer análises de heróis, porque eu vou já mostrar aqui para vocês como é que está o cenário do portal de convocações. É uma coisa que eu já venho falando para vocês há muito tempo. A SG de fato perdeu a mão. É muita coisa para a gente tentar acompanhar. E aqui antes eu queria mostrar para vocês a performance da defesa do Kiran. Eu estou aqui ainda dando uns ajustes aqui na conta dele, que ele me pediu apoio. Porque enfim, ele está fazendo alguns exames médicos e está precisando de ajuda. Então por esse motivo eu estou sempre aqui utilizando a conta dele para fazer as análises do tablet. Porque normalmente é onde eu faço os vídeos para vocês. Observem aqui três portais de convocações distintos. Nós temos aqui o portal do Pacto, que iniciou ontem. Nós temos aqui também o portal dos Elfos Astrais, que começou hoje juntamente com o portal Super Elemental. Que dessa vez são heróis verdes que estarão aqui à disposição de possíveis convocações. Beleza? Gente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse seu fio de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Mas antes eu queria mostrar algumas coisas aqui para vocês. Como eu disse, temos aqui eventos tanto da Contenta de Elementos como também dos Elfos Astrais. Então é uma boa oportunidade para vocês tentarem aqui conseguir algumas fichinhas. Dentro da Conta do Quirão eu já fiz aqui dos Elfos Astrais e ainda falta também fazer aqui a da Contenta de Elementos. Tem boas fichas aqui. Se eu não me engano, eu acho que dá para fazer duas convocações. Gente, não é muito. Realmente eu acho também pouco para o tanto de esforço que a gente faz. Mas basicamente é isso. Beleza? Mostro aqui para vocês também como eu falei inicialmente no nosso vídeo. São três, absolutamente três portais aqui. Agora a SG está botando com duzentos. Estão sem piedade. Antigamente era um portal ali e acolá dois. Quando tinha esse portal aqui que aparecia de vez em quando. No meio da semana a gente nunca sabe exatamente quando ele vai aparecer. Com o que ele vai aparecer. Se é que ele vai aparecer. A gente sabe que sempre aparece o portal. Mas as missões para a gente conseguir as fichinhas é que é difícil, né dona SG? Mas enfim, vamos aqui falar sobre os três heróis. Quero começar inicialmente por esse aqui que é o Crown, certo? O Crown galera é um herói médio, né? Então todo mundo já sabe aqui o esqueminha. Para herói médio ativa com 10, para ativar com 9 precisa ali de 12%. Ele é um herói que faz parte da classe dos druidas. Ou seja, tem 4% de geração de mana. E também quando a sua classe ativa ele vai ganhar um minion, beleza? A bônus de família eu já expliquei como é que funciona. E também o passivo deles aqui como exatamente funciona em outros vídeos. Qualquer coisa basta clicar aqui para saber mais detalhes nos outros vídeos da nossa grade dentro do canal. Beleza? Aqui ele tem como quebra 2 uma ótima quebra 2. Eu gosto bastante dessa daqui que é a reflexão dos males. Ou seja, todo e qualquer tipo de males de status que for aplicado neste herói será refletido. Ou seja, mas tem que ser algo que pode ser expurgável, tá? Não pode ser algo que é inexpurgável. Se for assim, aí não funciona. Mas tem 6 turnos para se proteger. Eu gosto bastante desse tipo de quebra 2 aqui porque te obriga a você levar um dissipador. Então, caso você leve algum herói que cause males de status, vai voltar para você. Beleza? Então, continuando aqui, olha só os status desse camarada. Status elevadíssimos, né? O ataque aqui já está beirando os 1500. Que absurdo, né? A vida dele também está muito alta e a defesa está maravilhosa. Então, de status aqui, o Crown é realmente um herói muito forte. Beleza? Vamos ver o que ele consegue fazer aqui, galera. Recupera 800 de vida reforçada para todos os aliados. Ou seja, né? É uma vida já de 800. Então, é um número fechado, tá? Então, o que é muito bom porque às vezes você acaba perdendo um pouco ali das vantagens em si de percentual. Principalmente quando você está com algum tipo de mala de status que seja resultante de redução de cura, tá? Então, 800 pontos de vida direto, tá? Recupera mais 50 pontos de vida reforçada por cada escudo de natureza até o limite de 1400. Ou seja, ele consegue ali curar 800, mas pode chegar até 1400, desde que tenham mais pedras verdes, tá? Então, dependendo da situação, pode ser que isso aqui seja interessante para você. Principalmente se o tabuleiro estiver interessante para você. Até aqui tudo bem, ele é um herói de suporte, mas vamos ver o que ele consegue fazer mais, né? Todos os inimigos de gelo recebem 1400 de dano por 4 turnos, né? Todos os inimigos de fogo recebem 1400 de dano de água. Todos os inimigos de trevas recebem 1400 de dano de queimadura. E todos os inimigos de luz recebem 1400 de dano de veneno. Então, pessoal, por 4 turnos, vai ser um dano equivalente a 350. É um dano bom, tá? É um dano bom. Como vocês podem perceber, somente a cor verde aqui não vai sofrer nenhum tipo de dano. Então, esse suporte é interessante, porque a gente não é acostumado, né? De encontrar mais de uma opção de verde na equipe adversária. Ok, você pode achar? Pode. Então, o Crown vai ser menos interessante de se enfrentar. Se não tiver nenhum inimigo verde nessa equipe, ótimo ponto. Então, você pode acabar tirando vantagem, porque realmente 350 por turno é, sim, um ótimo males de status. E pode te auxiliar aí durante as partidas, beleza? Então, o Crown, um ótimo herói. Gostei bastante dele aqui, certo? A gente vai falar agora desse novo Elfo Astral, que eu achei fortíssimo. E outro ponto, né? Que eu vou já começar a falar aqui pra vocês. A SG, pessoal, tá começando a misturar características específicas de alguns tipos de habilidades especiais. De famílias específicas aqui do jogo para as demais famílias. Ou seja, tá começando a fazer a mistura completa. Então, não tem mais por que você dizer que não consegue heróis que possam te oferecer crescimento e também heróis que possam te oferecer atrofia para os seus inimigos. Então, esse aqui é o primeiro herói, juntamente com o próximo que eu vou falar ali, que tá começando a aparecer com essas características. Que no caso é habilidades de crescimento e atrofia, coisa que era inata dos goblins, mas agora tá começando a aparecer em outros heróis, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Demilune, né? Que é um herói que faz parte aqui da classe dos bruxos, certo? Ele é um herói rápido, tá, gente? Então, se ele é rápido, o que que acontece? Ativa com oito pedras, beleza? E pra ativar com sete, você já sabe, né? Precisa ali de quinze por cento de geração de mana. Já tem dois por cento aqui, então, necessariamente, ele só vai precisar de treze, ok? Já falei um pouco também sobre as famílias aqui dos elfos astrais, os bônus, que no caso é a dissipação. Mais detalhes em outros vídeos aqui também, que já tem de outros heróis, tá? Eles são imunes a veneno e toda vez que eles recebem dano, vinte por cento do dano recebido por eles é compartilhado com todos. Isso é bom e é ruim, dependendo da situação em que você possa estar com os seus heróis, ok? Quebra dois dele aqui, vinte por cento de ataque ao longo de seis turnos, o que é muito bom, né? Para um herói que é rápido, então isso aqui vai ser bem positivo, porque a chance que você tem de conseguir se aproveitar disso é muito grande, beleza? Observem aqui os status deles, como são elevados. Pessoal, tive que voltar aqui, dar uma pausa aqui no vídeo, porque enfim, teve uma ligação aqui que eu tive que atender, tá? Mas, como eu estava dizendo, esse cara é muito forte. Olha só o tamanho dos status aqui que esse cara tem, principalmente de ataque. Eu estava dizendo, acabei de comentar sobre o Crown, que ele já tinha status elevadíssimos, que eram próximos de mil e quinhentos. Esse cara já está com mil seiscentos e trinta, então sim, é um herói muito forte. Esse, com certeza, vai desequilibrar muito, tá? E eu espero que a SG não tenha, de fato, começado a perder a mão demais. Eu acho que ela já está assim, tá? Mas, enfim, vamos continuar aqui, né? Continuando a análise desse camarada, que é o Demilune, certo? Esse, como eu disse, é rápido, então eles têm a característica de não errar, ou seja, a cegueira não funciona contra eles. Então, tecnicamente, dois males de status não funcionam contra ele, que no caso é veneno, e a cegueira, certo? Ele causa 495 de dano ao alvo e dano menor a inimigos próximos, ou seja, ele bate em três, tá bom? Rouba todos os reforços que podem ser dissipados do alvo e de todos os inimigos próximos, e os distribui aleatoriamente entre os aliados. Eu acredito que só seja com relação aos três, tá? Eu acho que não vai querer dizer de todos, né? Como ele diz aqui, basicamente, ele diz uma explicação aqui nesse pequeno trecho, e aqui ele diz outro, né? Quando ele se refere a todos os inimigos próximos, dá a entender pra gente que como se fosse todos, né? Os cinco, mas eu acredito que só sejam esses três aqui. Do mesmo jeito, onde ele bateu, é onde ele vai poder roubar os reforços, beleza? Que sejam dissipáveis. Aí, no final aqui, como eu disse, crescimento. O invocador e os aliados próximos recebem 340 de ataque, tá? Então, isso aqui é muito forte, tá? Vai ser difícil de enfrentar isso, com certeza, porque, assim, com mais que ele tenha uma defesa um pouco mais abaixo, mas, pessoal, é 1400. Se você tem uma tropa de bruxo, você vai deixar esse cara ainda mais forte, porque a característica da tropa bruxa é o que? Dá 7% a mais de ataque para a habilidade especial, que já é alta, quase 500%. Então, ele tem chance aí de ser um grande finalizador de três alvos, tá? Principalmente se ele bater em cima de uma possível redução de defesa elemental ou defesa normal, mas se ele não matar, ele, com certeza, vai roubar os reforços, vai tirar vantagem da defesa, e, com certeza, vai colaborar para as possibilidades dos seus ataques. Com certeza, esse cara é muito forte, muito forte mesmo, e vai, sim, causar um grande desequilíbrio aqui no meta. Pode esperar, beleza? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre as opções do pacto, né? Sempre tem ótimas opções, então, como vocês podem ver, esse cara que apareceu aí, que é o Lemon Wood, ele é muito bom, tá? As Corujas, como um todo, ganharam melhorias agora com o passivo, que eles praticamente aniquilaram todo e qualquer tipo de herói que possa vir dar mana direto, né? Para os alvos, em especial a Náutica, né? A Náutica praticamente está morta nas defesas. Se o cara tiver uma Coruja, ela só vai ser um herói que cura e nada mais. E a grande vantagem da Náutica era ela poder proporcionar a ativação dos seus aliados próximos de maneira mais rápida, né? Então, isso acaba complicando um pouco, mas agora isso não funciona mais. Tem também aqui o Gastile, que é um excelente herói. Eu falei várias maravilhas desse cara quando ele apareceu. Tem a carta também que tem análise aqui no nosso canal. E agora a gente vai falar desse novo herói aqui, que apareceu disponível para a gente, né? Que no caso é o Scoria. Como eu disse para vocês anteriormente na análise aqui do Demilune, certo? Mais um herói, como vocês podem ver, que tem características inatas de habilidades que eram específicas dos Goblins. Mais um herói que vem para desequilibrar o meta e trazer muita coisa aqui nova nas defesas, beleza? Vamos começar a análise aqui do Scoria, certo? Ele é um herói que também tem 20% de ataque, ok? Ele aqui é um lutador, um guerreiro, na verdade, que agora mudou a classe, né? Tem 2% e pode reviver, certo? E ele é médio. Então, se ele é médio, ativa com 10. Para ativar com 9, precisa de 12%. Já tem 2 aqui, então, tecnicamente, 10% é o suficiente para ele ativar com 9 pedras, beleza? Aqui tem o passivo dele, que é o Núcleo Corrosivo, que é igual ao do Ferros, né? Que é um outro herói aqui que faz parte também da família do Pacto, né? Então, o Núcleo Corrosivo, o que acontece aqui no caso dele? Ele vai sempre ficar causando dano de veneno nos inimigos E também vai ficar atirando a geração de humano. É bem chato, realmente, esse passivo aqui, beleza? Observem também que os status dele aqui estão muito fortes, ó. Mais um ataque aqui passando da casa dos 1.500, né? Essa defesa também está muito boa e a vida dele está absurda, pessoal. Ele está muito forte também, né? Status muito forte. Se tiver as tropas específicas, vai ficar ainda mais complicado. Como eu disse, os heróis estão ficando muito fora da realidade E aí, está realmente dividindo quem gasta e quem não gasta aqui dentro do jogo, né? Enfim, feita a crítica aqui em cima da SG, vamos continuar a nossa análise Falando que este camarada causa 420 de dano ao inimigo com mais pontos de vida Ou seja, ele vai bater em todos os inimigos 300%, Mas, especificamente, naquele que tem mais vida, ou seja Provavelmente, aquele que possa vir a te dar mais trabalho, né? Vai sofrer o dano de 420% Então, um médio que pode ativar rápido, tecnicamente, né? Entre aspas, aqui com nove pedras, ok? Então, esse camarada aqui vai bater em todo mundo Vai ser muito bom, por exemplo, para combinar com o Ray Quem tem o Ray aí, deixa nos comentários Esse camarada aqui faz o que? Disciva os inimigos e reduz defesa elemental Tá? Então, se você tiver 5 pedras, ativou o Ray Faz a dissipação E se você tiver mais 4 pedras, ou seja, 3 movimentos de 3 Você consegue fazer isso, tá? Ativa o Ray com 6 e depois faz mais 3 e ativa a escória Com certeza vai ser um dano absurdo que você vai conseguir aplicar nos inimigos E aqueles que sobrarem vivos, né? Desse dano que está por vir Com certeza você pode finalizar com outro herói que você venha a trazer para a sua equipe Tá? Então, realmente é um herói muito forte Mas, além disso, o que ele faz? Vamos lá O inimigo com mais pontos de vida é silenciado por 3 turnos Então, ele ainda aplica também a atrofia em todos os inimigos de menos 350 de ataque Então, vamos lá Bate mais forte no alvo que tem mais pontos de vida Além disso, ele silencia este alvo Bate 300% em todos os demais inimigos E também aplica a atrofia do ataque Ou seja, tirar a sorte grande Você poderia pegar esse camarada Porque, além de ele bater muito forte Ele também vai coibir a possível ativação dos inimigos Para vir te bater mais forte Porque se você reduz no status base do inimigo 350 pontos Você, de fato, vai realmente diminuir o poder de fogo da equipe adversária Então, diminui percentualmente as chances de você vir a ser derrotado pelas equipes Então, essa é a análise a respeito dos 3 heróis aqui 3 poderosos heróis que foram lançados aqui Está faltando mais um, certo? Que no caso é a Dolores Que apareceu na semana passada Já tem o vídeo dela Onde ela está atuando Já tem o roteiro feito também A minha amiga Beca pediu aqui para eu fazer Um salve especial para você Beca, eu vou fazer o vídeo, tá? Mas vou deixar para fazer amanhã Porque hoje realmente foi uma segunda-feira bem corrida para mim E eu espero que você compreenda Amanhã eu trago o vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos aqui fazer as convocações O Kiran me permitiu que eu pudesse fazer algumas convocações aqui com vocês Beleza? Então, vamos tentar ver se a gente tira a sorte grande aqui Para ajudar o meu colega Não vou botar da propaganda Porque, enfim, não faz sentido Então, ele me permitiu fazer um X10 aqui no pacto Beleza? Aqui vai ser um X10 Aqui eu vou fazer também 10 convocações via ficha E aqui 10 convocações Então, X30 aqui para quem sabe tentar a sorte para o meu amigo Kiran Espero que realmente ele consiga um bom herói De preferência, heróis que eu acabei de falar, né? Esses destaques são muito bons E eu vou ficar pegando no pé dele para upar aqui Porque ele tem conta boa Então, tem que upar os heróis Beleza? Então, vou começar aqui pelos heróis do Super Elemental Beleza? Vamos fazer 10 convocações aqui Espero que dê certo Vamos lá Ó, já saiu o Alf aqui É bom Muito bom Eu não sei se ele tinha Mas, enfim Tá aqui o Alf Tá bom Vamos aqui para o próximo Ó, Ptolomeu saindo muito herói 4 estrelas, hein? 2 de 2 Então, tá muito bom Não tá ruim, não Vamos lá Vamos para o próximo E Iuna Vamos aqui mais Vamos ver se Cara, podia sair uns 5 estrelas Aí para o meu amigo Kiran Para ele ficar feliz Para ele ficar feliz Vamos lá Faltam mais 6 Vamos aqui Vamos ver se sai Verden Mas está saindo herói de treino É bom para upar o outro herói verde Que ele pegou aqui Na semana passada Né? Vamos aqui Vamos aqui Rizan Bora Está acabando Roxia Faltando só mais 3 É Kiran Vai ficar para depois, hein? Parece que não quer sair não Meu amigo Infelizmente Peninha É Realmente uma peninha Não tem saída E a última aqui Vamos ver se sai alguma coisa E É Não saiu, Kiran Uma pena Né? Mas pelo menos aqui Conseguiu algumas boas opções De heróis verdes Né? Para você Conseguir upar o Mena Tá bom? Vamos aqui agora Fazer um pouco Nos Elfes Astrais Kiran tem muita sorte Nesse portal Ele já pegou aqui 4 heróis Desses aqui Então realmente Ele é um felizardo Nesse portal aqui E com pouco, hein? Ele me mostrou os prints Então realmente Ele conseguiu 4 heróis aqui Com muito pouco Espero que eu consiga Ter a mesma sorte que ele Vamos lá Para 10 convocações Aqui também Boril Vamos ver aqui Quem mais? Quem mais? Quem mais? Nasgar Eu não sei se ele tem O herói do mês Tá? Eu não tenho Então Posso responder por mim Nossa Tá difícil, hein Meu amigo Vamos lá Isaac Rigard Sendo que esse portal aqui Tem os percentuais Que são mais baixos Mas enfim Vamos lá Se sair pelo menos Um dos destaques É pelo menos A chance de vir 2 Vamos lá Tá difícil, Kiran Tá difícil, meu amigo Infelizmente Não tô com sorte Aqui hoje Pra você, hein Cara E eu já tô perdendo A paciência Porque esse jogo É bandido Cadmon Ó Fiz 10 aqui Cara Então não deu Infelizmente Não deu Então como eu disse Pra ele Eu só ia fazer 10 Tá? Não vou comprometer O nosso colega aqui E vou fazer um X10 Aqui Eu acho que daria Até pra fazer um Um X20 Porque esse portal Tá muito bom Começar aqui Pelo X10 Espero que dê certo Vamos lá Então Última convocação Aqui Marrigan Nub School Esse herói é horrível Marvory Eita, Kiran Tá difícil, meu amigo Fianna Kashurek Renfield Gormek Ví, Kiran Tá miando, hein Parceiro Sudri Isaac Baltazar É, meu amigo Essa vez Não deu não, hein Infelizmente Não deu Então é isso, pessoal Não consegui aqui Ajudar o amigo Kiran Mas na semana passada Consegui pregar Pra ele Aquele Gárgula Novo O Mene Então Espero que ele consiga Upar o quanto antes Até porque Eu tô ajudando ele aqui Então é isso, pessoal Muito obrigado Pela atenção De todos vocês Um vídeo diferente Através de formas diferentes Vai ser 3 heróis em 1 Espero que vocês tenham Um ótimo conteúdo E não se esquece De curtir o nosso vídeo E claro Compartilhar o vídeo Com os coleguinhas Beleza? Um abraço pra todo mundo E valeu! Tchau 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 Tchau